Música Serviu também para, como você falou, para entrar forma no ritmo de treinamento e o ritmo de competição Onde eu estava é completamente diferente do Brasil, então é lógico que jogador nenhum quer ficar só treinando Mas, pelo um lado, foi ótimo porque tem melhorado muito na parte física E fica essa expectativa aí, eu vim para cá para poder contribuir alguma coisa, estou à disposição Já que os documentos chegaram e aí a gente fica na expectativa aí para quando surgir uma oportunidade Poder agarrar essa oportunidade e mostrar um bom trabalho, já que foi para isso que a gente foi contratado Você veio de um outro futebol, mas tem experiência também na Série A de outros anos Quais as lembranças que você tem de outras disputas da Série A do Campeonato Brasileiro? É um campeonato que é muito difícil, um campeonato onde as equipes têm um nível técnico muito alto O último disputo que eu discutei foi em São Paulo em 2009, no Série A Então a gente vê aí times ganhando, perdendo Então é um campeonato que a gente tem que ter muita atenção Um erro pode ser fatal no resultado de uma partida, como a gente tem visto em algumas partidas Então é um campeonato forte, um campeonato onde a gente não pode cometer erros Porque o erro pode ser fatal dentro de uma partida